E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês ensinar duas técnicas que eu uso para alimentar galinhas que não estão conseguindo comer. Essas duas técnicas são extremamente importantes pelo fato de uma galinha, por qualquer motivo que seja, ela não consegue se alimentar, ela pode chegar ao quadro de ter o tal famoso peito seco e isso causa possivelmente mortalidade das suas galinhas. Fiz um vídeo ontem muito importante falando sobre esse peito seco e é maioria das vezes porque a galinha não consegue se alimentar. E quando você tem uma galinha doente pessoal, essa daqui ela está com cingamose, está enxutinha, vou explicar para vocês e mesmo assim ela está roncando, isso aí é um sintoma grande de cingamose. Essa cingamose, ela causa lesão na traqueia da ave e essa lesão às vezes causa dores que a ave ela não se alimenta, ela está com fome, ela quer se alimentar, mas não consegue. E é nesses casos que eu vou agir e alimentar essa ave aqui, porque se eu não alimentar, ela vai cada dia ficando magra e magra e magra, chega uma hora que a ave só está pele e osso e daí acaba morrendo porque o sistema imunológico dela fica muito baixo e também o organismo ele vai definhando até morrer. Olha que ave linda, bonita. Isso é um franguinho, um balão, uma coisa linda pessoal. Observe que ele está enxutinho, mas ele está roncando. Isso aí é um sintoma nítido. Daí pessoal, eu vou ensinar para vocês de explicar agora a técnica que eu uso. Tem a técnica que é usado com o milho e tem a técnica que é usado a ração e eu vou explicar os dois aqui para vocês ficarem por dentro. E isso daqui para o tratamento de qualquer doença é fundamental. Por quê? Quando uma galinha está doente e a gente vai medicar ela, não adianta só medicamento, porque o organismo da ave está fraco e organismo fraco não combate doença. O sistema imunológico, por mais cuidado que você tenha, ele está baixo. Então agora eu vou pegar um pouco de milho e vou explicar aqui como é que você vai ter que fazer. Presta muito, muita atenção nisso aqui agora, beleza? Eu vou pegar essa ave aqui ó, vou botar pessoal, o dedo, vou abrir o bico dela, abrir aqui ó, e vou botar o dedo aqui no canto. Aqui a ave ela não consegue fechar o bico ó, ela não consegue fechar o bico. E isso daqui fica muito mais fácil para você alimentar. ó, de lado aqui para vocês entenderem. Estão vendo agora como é que faz? Aí, fazendo isso aqui, eu vou pegar desse lado aqui ó, e vou soltar alguns grãos de milho. 5, 6, 8 grãos de milho, depende do tamanho da tua água. E vou soltar. Quando solta, a ave engole. Eu vou fazendo isso aqui ó, engoliu, ok? Vou fazer mais uma vez. não bota muito, tá bom? Aqui ó, 6, 6 a 8 carucinhos, tá bom. Aí, solta, a ave vai engolindo. Acontece que a gente vai fazendo, aí você vai apalpando o papo da ave. Você vai, ah, tá chegando comida. O papo não pode ficar duro. Quando você ver que ele tá ficando cheinho, você já para, ok? Pera aí que eu vou ensinar com a ração. Aí, vou botar mais um pouco aqui ó, ó. Aqui para vocês verem, eu faço assim ó. E o dedo do outro lado já pega. O dedo que tá aqui do outro lado já pega um milho. Ó, certo? A ave fica incomodada que ela tá sem água. Isso aí acontece. Tudo bem? Vou fazer só mais essa vez e vou botar a água agora para vocês. Aí, botei um bocado aqui e a ave engoliu. Se a gente for fazendo isso, fazendo isso e não dá água para a galinha, aí ela vai engasgar. A gente pega nesses intervalos. Bota 3, 4 vezes. Aí vem com um pouquinho de água só. Só para lubrificar a garganta da ave. Ó. Já vi que já mudou alguma coisa aqui ó. Aí vai, pega mais um pouco de milho. Vem aqui novamente assim ó. E mais um pouquinho. Outra coisa que é muito importante em aves que não estão se alimentando, é que algumas aves também não bebem água, né? Elas não bebem água. Aí eu faço essa técnica aqui ó. Antes de mostrar com a ração para vocês, eu pego a ave. Essa seringa aqui, às vezes eu pego um... Deixa eu ver aqui ó. Isso aqui é uma sonda. Sonda de... que tem... farmácia. Sonda de urina para homem, né? É... eu pego ela, compro e corto. Daí fica desse jeito aqui. Quando você não encontra a sonda, é... a gente pode usar um pedaço daquela mangueira de soro. Isso daqui, você vai na sua ave, duas, três vezes ao dia, coloca na garganta dela, ó. Para você não correr o risco de engasgar a ave, ó. Coloca na garganta da ave, ó. Aqui ó. Vou botar 20ml aqui de água, ó. A ave nem vai sentir, ó. Ó. Já foi. 20ml. O papo dela tá cheinha, ó. Porque a ave tem que... hidratar, pessoal. A ave não é só nutrir. Ela tem que tá hidratada, principalmente... Se você esquecer de dar comida, mas você dando água, a água ela já resiste mais. O organismo dela vai resistir mais que água e vida. Água, um organismo desidratado, ele não tem força para nada. Daí, quem quer dar ração para as galinhas, eu vou ensinar agora como é que a gente vai fazer. Tô aqui com um pouquinho de ração, ó. Bem pouquinho. Aí, eu vou fazer o seguinte. Vê bem. Vou pegar essa ração. Pegar a seringa aqui, fica até mais fácil, né? Aí, eu vou pegar essa ração aqui, ó. E vou molhar só um pouco. Não molha a ração e deixa para depois não, tá? Molhar só um pouquinho aqui, ó. Ó. Vou molhar só o tanto de dar para ele aqui. Beleza. Aí, eu vou fazer o quê, pessoal? Molhei a ração, ó. Tão vendo aqui? Tá molhado? Ó. Vou fazer tipo uma farofinha, ó. Até dá para fazer esses bolinhos, ó. Tão vendo? Que a gente vai pegando, pegando, aí forma esse bolinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí, a gente vai fazer o seguinte. Deixa aqui no meu colo. E a gente vai fazer o seguinte. Às vezes, ela até come. Ela gosta, quando ela está com dificuldade de comer, ela gosta de ração molhada, porque quando ela está com dificuldade de comer, geralmente ela está sentindo dor na garganta, na língua, em algum lugar. Aí, quando ela come a ração molhada, ela não sente essa dor. Aí, você vai fazer o mesmo procedimento. Faz uns bolinhos, né? Tipo aquele bolinho feijão, geralmente no Nordeste. Aqui no Nordeste o pessoal faz muito. Faz esse bolinho aqui, ó. Diminui um pouquinho e faz o mesmo procedimento do milho, ó. Ó. E vai colocar aqui no bico da árvore. Tão vendo? Aqui, ó. Desse jeito. Ó. Fazendo isso, coloca aqui, ó. Ela vai comer. Entendeu? Tá úmido. Não tem problema, não. Parece que ela vai engasgar, mas não engasga, não. Tá úmido. Vai fazer outro bolinho aqui. É, negão. Fazer outro bolinho. Tá, tá. Eu vou botar aqui, ó. Soltei. Ó. É bom até assim, que solta logo tudo no bico, ó. Vou fazer outro bolinho pra vocês verem. Aí, não faz bolo grande, não, tá? Porque a ração é mais fácil dele engasgar. Faz outro bolinho aqui, ó. E solta. Faz o bolinho que dê pra soltar aqui, ó. Igual milho. E vai alimentando. Aí, vez em quando, né? A gente vai pegar a seringa aqui. Faz aí três, quatro. Agora, a cada intervalo que você dá ração em milho, você não vai dar uma seringa de 20ml de água. Você vai lá. Pinga só um pouquinho. Só pra lubrificar, ó. Entendeu? Ó. Ó o papinho. Esse pouquinho que eu dei, ó. Ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Ó o papinho dele já. Ó. A gente vai. Aí, quando o papo começar a ficar durinho, aí é onde você vai parar. Porque se você der muito, a ave vai engasgar, vai empapar, vai ter muita comida no papo, vai começar a voltar pela garganta. E a ave vai morrer sufocada. Então, essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado. Uma dica muito eficiente e que eu uso sempre, né? No que é essa ave aqui, eu boto ração molhada. Por exemplo, uma ave desse jeito, eu boto ração molhada. Aí, que eu vejo que ela não tá comendo bem a ração mesmo molhada, aí eu vou e faço esse procedimento. Claro que uma ave, quando tá aqui com a singamose, eu vou dar o sanagogo, tá bom? A gente tem que alimentar e ir fazendo o tratamento. Porque vai auxiliar a medicação e a alimentação que vai dar mais resistência pra ave combater aí qualquer problema, beleza? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.